Entre em campo aí, o time da imprensa, para a camisa do Glorioso de Paracatu. Galera aqui, Delinho, Olímpio Martins, e o último aqui. Vamos lá, né, meu brother? É sério, agora, três pontos. É uma missão, é uma missão, é uma missão, é uma missão, é uma missão. É uma missão, é uma missão, é uma missão, é uma missão, é uma missão. O time da imprensa, a gente fazendo esse quadrângulo hoje aqui, já começando as comemorações, é uma homenagem à nossa queridíssima Paracatu, Cadá. E você sempre dando essa cobertura, Cadá Esporte vai estar registrando todo esse momento. Grande abraço, vamos lá. Valeu. Música 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 Vamos lá, Glorioso! Glorioso e canto! Música Vai, Flão! Aracatu do princípio, do ouro de esplendor, dos politiciarinhos, do nosso eterno amor. As igrejas a fé levantadas, sob o céu de suave beleza, são em tuas verdades sagradas, testemunhas de tua grandeza. Paracatu do princípio, do ouro de esplendor, dos politiciarinhos, do nosso eterno amor. Dá homem, é homem, faz o que é. E tu dá bom, filho? Que isso? Bacana! Nós seguimos que nós também somos escapados, hein? Cadê a banana? A banana tá ali, meu filho. E a maçãzinha da boa. E aquela é do atleta mesmo, viu? É do atleta, do atleta. É do atleta. Que final do quadrangular em homenagem ao Paracatu. Imprensa versus Prefeitura Municipal. Joab Laveso aqui na cobrança. Laveso faz. Imprensa sai na frente aí, 1x0, gol de Joab Laveso. Agora aqui, o craque, o ex-craque do Valparacatuense, Pepe. Um duelo bom aqui, Pepe versus Douglas. Pepe versus Douglas. Pepe versus Douglas. Pega o Tim da Prefeitura e empata. Douglas. Como é que você chama ninguém aí? Foi isso, cara! Foi isso aí, cara! Foi isso aí, cara! Foi isso aí! Foi isso aí. Foi isso aí. Caralho, caralho Caralho, caralho Chico, com a missão não pode errar Se errar, a prefeitura está no final Caralho, caralho É tudo isso, seu caralho! Boa Grazaz, pega o pênalti, tudo igual aqui no estádio Fernoberto. Agora vai para os alternados aqui, agora o árbitro Thiago aqui, o próprio goleiro Douglas vai bater. Douglas aí tem essa missão, colocar o time da impensa na frente do placar. Douglas bate e faz. Impensa 3. Prefeitura 2. Hernani, jogador Hernani, Douglas, fazendo aquela serinha básica e pensa que é citada. Vou gravar a pedra! Vou gravar as heróis aqui! Gol! 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 Vamos para a final, não ganhamos nada ainda, mas vamos jogar firme. Mostrou tranquilidade e personalidade, batendo um pênalti, deu sigilo naquela hora que não podia errar e agora classificando aí a equipe da imprensa para a final dessa. Meu goleirão, meu goleirão! Pô, Cadá, é um jogo difícil, a gente sabe que é uma confraternização, tá aqui o doutor aqui que sabe, tanto que é difícil jogar, tá todo mundo... Cuidou bastante você durante a semana, não foi isso? Cuidou bastante você durante o nosso grupo, mas graças a Deus nós estamos na final, hein? Isso aí! Parabéns, galera! Valeu!